Seguindo pessoal, eu sou o meu Pudo e eu estou aqui junto com a Dudinha novamente mais uma vez na Casa Abandonada Pra gente fazer um ritual, uma coisa diferente aqui galera Ô Dudinha, você conhece a loira do banheiro? Ouvi falar já Ouvi falar, é porque a loira do banheiro é basicamente assim galera É uma menina que ela morreu, eu não sei como tem a história dela Porque isso é muito assustadora, mas hoje a gente vai invocar ela aqui na Casa Abandonada E eu quero saber galera, vocês estão preparados porque eu e a Dudinha aqui ó A Dudinha já fechou a porta, ela tá bem corajosa né Eu tô com isso, fecha a porta aí a Dudinha Deixa eu ver, tá de boa Dudinha, eu quero saber, será que a loira do banheiro pode ser do bem ou do mal? Como que será que ela é do bem ou do mal Dudinha? Ela é do mal Porque vocês falam que a loira do banheiro é um dos rituais né É uma das lendas mais perigosas que tem, mas além disso Comenta aí, a hashtag loira galera Comenta aí, a hashtag loira, comenta muito, deixa o like e se inscreve no canal É isso galera, você sabe muito bem que deixa o like e se inscreve no canal E muito obrigado E Dudinha, você tá com a sua lanterna e você tá com a sua luz Essa é a parte mais estranha porque a gente vai fazer o que? A gente vai direto pro banheiro fazer esse ritual Tá com medo? Dudinha, mas vai na frente já que ela tá com medo né Ela vai na frente porque... Oi, pode... E eu tô aqui na frente? Não, então a gente vai entrar no Joaquim Po Joaquim Po então Quem ganhar vai na frente porque como essa cadeia abandonada e essa cidade da banha é muito assustador Vai, vai... Aí, empatou Joaquim Po Ai, empatou de novo Joaquim Po De novo Ai Ai, perdi, galera Eu perdi Tava empatando muito, ó Tava empatando muito, mas eu perdi Mas você tem que ficar de olho nas minhas costas, galera Se acontecer alguma coisa aí na minhas costas, você percebe Porque olha, como que pra vocês é muito escuro Olha isso Tem só uma luz ali Mas Dudinha, fica esperto aí que eu vou na frente Já que eu vou na frente e a Dudinha tá aqui, ó Fica esperta Fica esperta aí Ok, galera, a gente tem que ir direto pro banheiro Aqui é o banheiro, né? Aqui é o banheiro Tá, tá, tá Seguinte, olha aqui Aqui é o outro quarto que tá muito escuro Esse banheiro é estranho? É? Lógico que é, né? Uma casa abandonada, tudo aqui é estranho Para, entra lá, entra lá Entra lá, vamos entrar, vamos entrar Meu, tem Dá muito medo dessa casa Bora, bora, bora Passa aqui Galera, basicamente a gente tem que falar o quê? O ritual é o síndrome de A gente tem que falar três vezes o nome dela A gente tem que dar a descarga três vezes E falar também um palavrão Mas Galera, também tem a opção de chutar o vaso Então a gente vai chutar o vaso três vezes Vai falar o do banheiro três vezes E vai dar a descarga três vezes, tá bom? Eu não sei se na cidade de vocês é diferente Esse ritual, alguma coisa Mas se for diferente A gente comenta como é que é Como é que é, tá bom? Dudinha, você que faz ou eu faço? Você faz Eu faço, tá bom? Ai, Dudinha Um, dois, dois, pode fazer Tá bom, Dudinha Segura aqui pra mim É melhor os dois deles fazer juntos Segura pra mim Porque eu vou lá, galera Ó, seguinte Eu vou tentar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Eu tenho que chamar o nome dela Três vezes, tá bom? Galera, vou filmar três vezes certinho O nome dela Que é a loira do banheiro Que a gente vai testar, tá bom? Ó, preparada aqui A caixa de água Certinho no banheiro Não pode fazer, Dudinha Tô com medo Eu também Deixa eu ver Olha, falei aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tá muito escuro Você viu alguma coisa? Não, não é? Se vocês verem alguma coisa Comenta aí Comenta, deixa eu ver Olha aqui, Dudinha Bora fazer, bora fazer Bora fazer Ó, Dudinha Vamos lá Porque se você conseguir Ver alguma coisa Você me fala Ó, olha, loira do banheiro Loira do banheiro E loira do banheiro Falei três vezes Agora só três vezes Uma, duas, três E tem que dar três descargas, galera Pra terminar agora Três descargas Eu vou fazer com vocês Segura esse celular aqui, galera Vou dar três descargas, ó Segura aqui Vamos ver aqui A descarga Olha O gato começou O gato começou a miar Vou dar três descargas, ó Ó, três descargas Dois Três, galera Dei três descargas Aqui, certinho Agora se respirar Se você viu alguma coisa Ó, eu tô escutando Calma aí Vamos lá fora Vamos lá fora do dia Porque, ó Tá vindo um gato miando Tá, o ritual tá feito Da hora O que foi? O que? O que? O que que você está escutando? Tá muito escuro aí, né? O gato está miando Tá miando? O gato não estava miando Quando a gente entrou aqui Só foi a gente Mal nomear três vezes E fazer ritual De escutar o beiro Aconteceu alguma coisa Mano, acho que a gente não devia ter Enfocar na loira do meio daqui É sério Agora ficou muito sério mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, procura alguma coisa Se você ver alguma coisa do dia Você já comenta pra mim também Calma, vamos explorar Essa casa aqui inteira Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Tá, não tem nada por aqui Tá muito escuro Tá muito escuro Dudinha, sabe o que eu queria fazer? Tá muito medo, por favor Deixa eu ver Deixa eu ver Que horas são? Que horas são aí? Ó Tenta mostrar pra ela Porque eu falei pra vocês São três horas da manhã Só pra confirmar mesmo Olha só que horas são aqui em cima Três São três e o que? Trinta e oito Trinta e oito da manhã É isso, calma aí, calma aí Me dá essa luz Quer dizer Você tá com a luz Não, deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente, galera Será que eu sou Eu sou a pessoa mais velha Que eu tô aqui na frente Fica aqui atrás de mim Pra você ter segurança Mas você escutar Esse grito Eu nunca escutei um grito Tão amedrontador Que foi esse Deixa eu ver Calma aí, galera Ó Calma aí, vai Não tem nada Dudinha, sabe alguma coisa Aqui na frente? Não tô vendo nada Calma aí É difícil ver coisas Difícil, né? Mas o som Você escutou Olha O que tem na janela? O que tem que estar mexendo Calma aí Ela tá vendo o alcoolho Se mexendo na janela Deixa eu ver Eu nunca sei isso, não Parou Olha o gato Parou O gato Galera, fala que quando o gato Ou o cachorro tá te iluminando Mano, é porque eles tão conseguindo ver alguma coisa É isso Dudinha, vai lá Parado, olha a porta Vai lá, vai lá Vou botar lá na frente Porque ela é mais corajosa Vai lá, vai lá Pera a porta, deixa eu ver Não, não Eu tô aqui Ó, se acontecer alguma coisa com ela Eu vou estar segurando pra você Nada vai aguentar, tá bom? Ai, Dudinha Que tem fora Porque o gato tá meando Será que ele tá vendo alguma coisa? Ai, não Olha esse barulho Olha o barulho Dudinha Dudinha, volta Volta aqui Volta aqui Volta aqui Fui, fui Fui Ó É a lua do marido É a certeza que o gato tá conseguindo olhar A lua do marido Ela viu ela Deixa eu ver O que que você tá fazendo aí, Dudinha? O que foi? Atrás O que foi isso? Tá trabalhando frundo? Não, corre pra cá então Vamos correr Vamos correr pra cá Corre pra cá, Dudinha Ai, mano Eu falei pra você Dudinha, eu falei pra você Não sair lá Você saiu por quê? Ai, mano Ele apareceu Certeza que ela é ela O gato tava vendo Caminhando O gato tava até com medo Galera, é o seguinte Nunca faça desafio Da Ai, lua do banheiro Aqui Tipo, na sua casa Às seis da manhã E se você fazer, galera Me manda no Instagram Se deu certo ou não Galera, porque você viu, né, Dudinha? Deu muito certo Você quer fazer isso de novo? Não Galera, não Não mesmo Nunca faça isso Se você tiver coragem de fazer Você faça Mas Eu tô recomendando não fazer Dudinha Vamos embora Porque olha aqui Tá essa casa muito escura Olha esse quadro Olha esse quadro O que que tem aqui? Será que fala? Que graça Será que era Ai, lelé Olha isso Será que era o filho da Laura Do banheiro Que talvez morreu aqui? Ai, não sei Bora Pra casa Eu nunca mais vou fazer esse desafio Comenta outros, né Porque daqui Deu muito certo Deu muito ruim E vamos embora A gente tá na hora A gente vai embora O dia a porta daqui Corre O dia a porta se corre Tá bom? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amém.